Vamos para o site do Bom Dia, porque uma operação contra golpe de nudes cumpriu o mandato aqui em Erechim ontem. Olha, nessa terça-feira, a Polícia Civil intermediou, através da Delegacia de Repressão dos Crimes Informáticos e Defraudações, ali no Departamento Estadual de Investigações Criminais, deflagrou a Operação Alfa Rábio, com o objetivo de combater o golpe dos nudes. Foram cumpridos 16 ordens judiciais, sendo 7 prisões preventivas e 9 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Alvorada, Canoas, Viamão, Erechim e Charqueadas. Ainda na Penitenciária Estadual de Jacuí e também na Canoas 3 e na Colônia Penal Preventiva. Restam ainda, foram apreendidos ainda cadernos, anotações sobre os golpes, telefones celulares, entre outros objetos. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações sobre o cumprimento de mandatos de busca e apreensão aqui em Erechim. Está aí a reportagem completa no site jornalbondia.com.br.